Olá meus Logueiros 20, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus Barbosa de Log20, meu irmão de Log20, já deixei seu like, se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e fazer parte de Log20. E hoje vou mostrar uma box de meio ângulo da i7, comprei com a chuteira, aqui no momento, veio separado, isso aí, veio separado, aqui tá aqui, vou abrir ó, tô abrindo, o que é isso, e vem, corta aqui, eu tenho a tesoura aqui pra cortar, E aí, mais um, aqui ó, Aqui, esse homem é um acerto ao meio, o que eu gostei do meu tecido, o tecido, como é? Novo, parece uma meia isso, é uma meia, o meia eu comprei no futebol, comprei o meião com a chuteira, e eu comprei, ó Olha pessoal, minha chuteira que eu comprei, com o meião, com o meião e a chuteira, isso aí, é tudo 48, esse aqui é de seu site, que eu jogo lá o futebol com o meu primo Lucas, isso aí Eu acho que não vai chover nesse sábado, quero jogar futebol, quero voltar jogar futebol, minha felicidade, olha como tá, a chuteira azul, pessoal, rapaziada, a chuteira azul, a chuteira já tá encardida, minha chuteira, meu meião, e minha chuteira lá, para jogar futebol Isso aí, a sete, isso aí Minha chuteira, mostrei minha chuteira e minha chuteira, mostrei minha chuteira e minha chuteira, ó Essa chegou na semana passada, na outra semana passada, na outra semana passada, e essa minha chuteira chegou hoje, segunda-feira Minha chuteira, é legal, meu vestido, como foi no futebol lá Minha chuteira, no meio é preto, a cor é preto, a chuteira azul, ó, tem trava Minha chuteira, né, mostrei minha chuteira no meio, ó, a sete Minha chuteira, não, gravando Minha chuteira, não, gravando Minha chuteira, não, gravando Minha chuteira, nossa luz Minha chuteira, deixa eu te enviar Minha chuteira, né, Hans? Euecho, meu chuteira 확odou Porque a gente vai ter uma janela ali, né, não, gravando Até o próximo vídeo, meu vlogueiro 20.